Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro, e aqui é o João, e vamos aqui com mais do Far Cry 4, vamos aqui caçar o lobo raro, o diabo louco, vamos lá! Eu encontrei o desenho que deixou para mim, como vou saber qual é o lobo líder da Alcateia? Eu gostaria de estar lá quando o macho alfa derruba o lobo alfa, todos os relatos que juntei dos receitos de ataques dizem que o líder se distingue do resto por ter um lustroso pelo preto, eu consigo imaginar isso em você e parece fantástico, seja feroz AJ! Você continua dizendo isso? Seja feroz, o que isso significa? Quando digo seja feroz, significa que é para viver intensamente, sem medo, ser ousado e buscar qualidade no que faz, acima de tudo, ser livre para se expressar como diabos você quiser, independente do que pensam, isso é feroz! Bom, beleza, aqui missão recebida, vamos dar o corte e já ir para lá! Fazer aqui umas seringas... E achar esse desgraçado! O ruim é que esses cachorros no arco e flecha é um saco! O detalhe é eles, o moto é só o raro! Ah, é que é um saco que está trocando de arma! Ó, se tem um na cabeça, ele vai com o saco! Nem vi, está atirando! Está muito rápido! Vamos lá! Tem que estar limosando! Desertido! Empolgante! Eita! Tem um ali diferente, acho que é ele, hein! Vamos lá! Vamos brincar eles! Uma grama! Não, tem que escolher essa droga, essa... Aqui, flecha! Morreu! Tomou na bule! É para lá ou... Sai! Já para o Tasmânia! Tasmânia? É Tasmânia! É Tasmânia! Não Tasmânia! E os outros vídeos do canal! Curta também os nossos parceiros! Tem o link também aqui na descrição! Bom, é isso aí! Obrigadão! Fiquem bem! Se cuidem! E até o próximo vídeo! Falou! Valeu! E fui! 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 Ok! Tchau!